Foi divulgado o calendário de pagamento do programa Bolsa Família para 2014. No próximo ano, o primeiro pagamento do benefício começa no dia 20 de janeiro. O primeiro pagamento do ano está agendado para o dia 20 de janeiro. A data vai variar conforme o número de identificação social, NIS, de cada família beneficiária. Os saques podem ser feitos sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome explica que para saber a data em que o beneficiário pode retirar o dinheiro, basta observar o último algarismo do NIS, impresso no cartão magnético do Bolsa Família. Por exemplo, as famílias com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento e assim por diante. Cartazes com calendário completo serão fixados em agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas em todo o Brasil. O Bolsa Família, lançado há 10 anos, foi reconhecido como o maior programa de transferência de renda do mundo. E hoje, atende a 13,8 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas. Até o fim de 2014, o governo federal tem como meta incluir mais de 600 mil famílias no programa. Anualmente, o Bolsa Família recebe investimentos federais de 24 bilhões de reais para beneficiar famílias pobres e extremamente pobres de todo o país. Para mais informações sobre o pagamento do benefício no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou pelo e-mail bolsa.familia.mds.gov.br Dúvidas também pelo telefone 0800 707-2003. A ligação é de graça.